Qual que você consideraria que seria o pior extraterrestre, o bicho ruim mesmo? É, Arcontes. Então vamos classificar. Vamos classificar. Top maldade. É, do bonzinho pro ruim. É, assim, o Grey, né? O Grey, ele é ruim, mas ele é assim, o mais fraquinho. Ele se alimenta de vísceras de bicho, passa assim na pele, porque ele é pequenininho, ele não consegue comer nada. Então ele passa assim na pele e se alimenta de vísceras de bicho. Acima dele, né, mais forte, seria o reptiliano. O reptiliano já é carnívoro, come inclusive ser humano, reptiliano, né? Aí acima dos reptilianos são os draconianos. Draconianos são os reptilianos alfa, que são super poderosos. Eles têm de 4 a 5, 6 meias de altura, eles têm asas de morcego, têm chifres e têm rabo. Então ele é o próprio diabo, né, da Bíblia, que fala do diabo, né, demônio. Ele é o próprio demônio. Draconiano. E eles... Os gárgula. É. Eles se alimentam de sangue, tá? Por isso que vem o conde Drácula, que é draculiano, tá? Então, aquele negócio que você tem que convidar o vampiro pra entrar na sua casa também é a mesma coisa. Apesar dos seres serem maus, serem do lado mal, das sombras, negativos, eles respeitam a... Tem uma lei. Tem uma lei. Tem uma lei que eles não podem... Cósmica. É, uma lei cósmica. Então, ele só entra na sua casa pra você convidar, né? E aí, então, esse alimento de sangue. Aí tinha nas aldeias do passado, as pessoas iam levar as crianças, fazer doação lá pros reptilianos, pros... Os gárgulas, né? Fazer doação, sacrifício de criança, porque aí se não fizesse sacrifício, eles invadiam a aldeia, eles perturbavam a aldeia durante a hora inteira. Então, tinha o momento certo de ter essa doação de criança, né? Por isso que tem muito negócio de sumir criança, todas essas coisas aí, né? Tudo coisa da cabal, né? Eles são os chefão da cabal. Bom, aí acima deles tem os homocapensis, homocapensis, tá? Que são esses seres, inclusive, da Europa lá, dos reis, rainhas. Então, eles são os crânios alongados. Então, o cientista até fez um cálculo, né? Eu tava vendo na internet, né? Num site lá. Que, por exemplo, o ser humano comum tem um QI de 80, 100, né? Vamos falar, assim, que o Einstein seria 150, né? 200. O homocapensis tem um QI de 300, tá? Então, eles governam todo o planeta, sistema monetário, né? Sistema religioso, é tudo, inclusive, a própria Vaticano, né? Eles comandam tudo lá. Se você ver os papas, eles usam aquela mitra, né? Que é pra esconder o crânio longo, tá? Eles são homocapensis. É pra cima, o crânio longo é pra cima. É pra cima, é assim, ó. Sobe aqui. Sobe, é. Então, eles são todos descendentes desses homocapensis, né? Então, o Papa tem um QI de 300. Sim, eles têm um QI feroz. É, o Papa? Será o Papa? Esse Papa que tá aí, já é um... Minha Argentina. Já é meio chulento, né? Não é bem aqueles primeiros papas. Ou seria um sacerdote, alguma coisa assim. Agora, aí acima dos homocapenses tem os arcontes. Esses são piores. Por quê? Porque eles ascenderam do lado negativo. Então, eles são seres de sétima densidade. Até a sexta densidade, você tem corpo físico. A partir da sétima, você não tem mais corpo físico. E você tá em todo lugar, você tem controle de tudo, você entra na mente das pessoas. Então, eles se alimentam dos pensamentos negativos, tudo quanto é desgraça, né? Da humanidade, principalmente de relacionamento afetivo ruim, né? Sofrido, que as pessoas sofrem nessa parte afetiva, amorosa, né? Então, eles se alimentam de tão usar condições piores, tá? Inclusive, tem um livro chamado O Beijo do Cupido Negro, tá? Que é uma mulher que escreveu, ela é psicóloga. Ela entrevistou mais de mil pessoas que passaram por ela. E todas elas tiveram esse beijo do cupido negro, que é esses seres arcontes que eles constroem seres, né? Que vão lá, faz o casamento acabar, faz acontecer traição, tudo. Pra eles se alimentarem daquela energia, né? Da ruína do casamento. Você tá falando tipo um íncubus, sucubus. São, é os íncubus, sucubus, né? Eu conheço também o íncubus. É. Então, esses arcontes são os piores. Inclusive, na Bíblia Gnóstica, né? Quando o Cristo fala de demônio, ele não fala a palavra demônio, ele fala arcontes. O Cristo falava sobre os arcontes. Então, ele já falava lá, dois mil anos atrás, e falava pros discípulos, né? Falava pros pessoas, ó, você tem que tomar cuidado, viajar, vigiar, por causa dos arcontes, que eles entram na mente de vocês, ele faz vocês cometer atrocidade, né? Então, aí na Bíblia Católica mudaram o nome de arcontes pra demônio, tá? Mas na realidade, ele só não tá falando desses arcontes, tá? Então, esses são os piores. Os piores. Os piores, é. E onde eles estão hoje? É hiperdimensional, eles estão em qualquer lugar. Aqui tem também, em qualquer lugar, na sua casa, eles estão em tudo lugar. Tá? Porque eles não têm corpo. Tá, e eles vivem de sugar a energia vital. No sonho, por exemplo. Energia do medo. Do medo. Né? Então, esse negócio da pandemia, você põe medo de todo mundo, medo de sair de casa, medo de trabalhar, fecha, tudo, lockdown. Tudo pra criar esse medo pra energia, né? Começar, eles começarem a se alimentarem. Pra fluir a energia arconte. É. Né? Que coisa interessante, hein? É muita coisa. Muito louco.